Ah, gente boa! Estamos começando mais um vídeo da nossa série Sobrevivendo! Isso mesmo! Sobrevivendo do Minecraft, né? Do Minecraft. E agora nós vamos ir lá pra baixo de novo, nós vamos procurar mais ferro aqui. Ah, como por onde que desce aqui? Não é por aqui. Nossa, quase que eu caí um tombo aqui que foi feio. Foi feio de ver isso, não devia ter acontecido. Nossa, quase que eu caí aqui, olha. A sorte é o contrário me puxando pra baixo. Deixa eu descer pela escada que eu tinha feito aqui. Nós vamos procurar mais ferro aqui em algum lugar, né? Deve ter ferro. Queria descer aqui. O problema é que tem zumbi. Nós estamos de espada, né? Eu devia ter feito uma armadura. Olha lá, eu acho que tem algum zumbi lá. Deixa eu tentar colocar uma tocha aqui. Opa! Vamos ver se não tem mais zumbi aqui. Vamos dar uma explorada aqui pra dentro. O louco tem até grama ali embaixo. Olha só, tem grama ali embaixo. O que é que essa grama tá fazendo aqui dentro dessa caverna? Caramba, eu escutei um zumbi. Eu tinha que ficar pronto pra pegar a espada. Vamos ver. Eu tô pronto pra pegar a espada. Aqui eu vou fechar esses dois buracos, daí não aparece zumbi, né? Pronto, agora já tá explorada a caverna. Uma caverna pequena. Sempre que você encontrar uma caverna, você explora ela. Mas vai dar medo, né? Eu tenho medo, não sei porquê. Não, mas vamos pegar esses ferros aqui. Tem que ser com a picareta de... Ué. O que que eu fiz? Ó, dá pra pegar a picareta. Espera aí. O que que eu fiz com a picareta? Como que a picareta tá na outra mão? Olha, eu tô segurando com a outra mão a picareta aqui. Espera, como que eu fiz? Picareta de pedra. Quando... Quando na mão principal? Ah, quando na mão principal. Ó, dá pra colocar aqui, então. E dá pra colocar na... Na... Na outra mão, né? Mas como que eu uso essa mão? Aqui não é. Aqui também não é. Aqui não é. Aqui é de colocar, né? Se eu ficar só com a mão... Daí eu quebro com a mão também. Se eu clico com o botão direito... Também não. Não sei como que eu fiz pra colocar ela lá. Eu coloquei sem querer. Mas vamos quebrar esse ferro aqui. Vamos pegando o ferro, então. Agora não sei. Se você souber, comente aí. Agora eu vou descobrir uma hora dessa. Eu já vou... E no próximo vídeo eu já vou tentar ter descoberto isso. Como que funciona. Né? Pra usar nessa mão ali. Eu não sei o que eu fiz pra colocar ela lá. Pelo menos eu achei ferro aqui. Era o que eu tava procurando. Ferro, ferro. E agora nós vamos voltar para cima. Deretei esse ferro aqui. Mas é oito só? Só oito? Dá quantos? Será? Quantos barras? Eu acho que dá oito também, né? Não muda o principal. Será que é melhor mais rápido subir pela água? Ou por aqui eu subindo normal? Assim. Acho que é assim, né? Então foi isso que eu achei de ferro dentro dessa caverna. Vamos subir agora lá pra fora. E vamos colocar na churrasqueira. Na churrasqueira? Nossa! Na fornalha. Na fornalha pra derreter esse ferro já. Cadê a nossa casa? Caramba! Cadê a nossa casa? É lá pra cima? Ah, é aqui, né? A casa é aqui. Tá, vamos dar uma olhada então aqui agora. Tá. Aqui é a fornalha. Vamos pegar essa carne que tá dentro da fornalha. E vamos colocar o ferro aqui em cima. Aí eu deixo o carvão vegetal ali queimando que ele vai derreter. Eu acho que se ele consegue... É, talvez ele consiga derreter todo esse ferro. Senão nós vamos procurar mais também. Agora nós vamos andar pra onde? Ixi, já é de tarde já. Precisava ter uma cama carregando comigo. Eu tenho uma cama carregando comigo. Pra mim passar a noite, né? Que eu vou agora lá pra aquelas montanhas lá. Que naquelas montanhas é bom encontrar carvão. Vamos encontrar bastante carvão hoje nesse vídeo aqui, ó. Não quero flor não, quero carvão. Carvão lá naquelas montanhas quase sempre, né? Já, já, já fomos lá. Nós já fomos até lá procurar carvão e já achamos também. Só que tava anoitecendo e a gente tava sem cama, né? Então, agora nós estamos mais prevenidos. Temos cama pelo menos para chegar até lá. Dormir, se acaso anoitecer, né? De repente. Porque o sol quando chega nessa altura ali ele vai rápido. Ô, pra lá? Mas caramba, eu fico achando que pra lá... Sempre... Eu tô sem ciência de localização nenhuma aqui. Eu tô ao contrário. O sul e o norte aqui pra mim é tudo ao contrário. Por isso que eu tô achando. É pra lá que o sol desce. Então, nós estamos indo pro norte. Norte. Tá bom. Norte. Agora, aqui é o leste, né? Nós vamos subindo... Subindo até chegar nas pedras aqui. Que nós já vamos encontrar carvão aqui. Olha, encontramos caverna aqui também. Caverna? Ah, não é caverna. Eu acho que é ali onde que nós pegamos carvão até. Se não foi nós que fizemos aquele buraco ali, né? Olha, eu já encontrei mais carvão. Essas montanhas é muito bom de encontrar carvão. E ainda bem que eu encontrei essa vila. Né? Muito perto das montanhas, das florestas. Tudo que a gente precisa tem perto dessa vila. Não era de abandonar tão logo essa vila aqui, né? Ficar morando ali por um tempo. Bom tempo. Ficar me estabelecer ali. Pra mim tem bastante coisa. Aí, ó. Carvão, carvão. Cada vez mais carvão. Então, pegar o carvão. Ficar sujo. Ficar preto de carvão aqui. É... Vamos ver se tem mais carvão aqui pra cima. Deve ter. Aqui, ó. Tem mais carvão. Pena que a picareta de pedra já tá acabando, né? Então, depois nós pegamos ali ferro que temos lá em casa. Pra fazer mais picareta de ferro. Olha, bastante carvão que conseguimos aqui. Carvão sempre é bom ter, né? Sempre usa pra tocha. Pra... Pra fornalha. E essas coisas aí. E carvão vegetal é muito... É bom, mas só que tem que ficar fazendo, né? Tem que pegar madeira e gastar madeira daí pra fazer. É difícil, porque daí a gente não pode fazer tábuas. Será que já dá pra dormir agora? Agora... Vamos pegar a cama, então. E tentar dormir com a cama agora. Ainda não dá pra dormir. Mas é só me esperar mais um pouquinho. Olha só que altura que nós estamos aqui. Olha a nossa casa lá pra baixo. Vamos dormir aqui nesse gelo hoje. Olha a lua subindo. Agora já dá. Agora já dá pra dormir. E quando você vê a lua que já saiu por completa, é porque já dá pra dormir. Tá, agora pegamos a cama. O certo não é pegar a cama, né? Certo? Porque se morrer, a gente aparece na cama. Se... Acontece alguma coisa. Mas como ponto de nascimento, meu... Primeira vez que você nasce no mapa... Né? Tipo, se você... É... Dormiu numa cama. Igual eu fiz. Pegou a cama pra você. Hora que você nascer de novo, você vai nascer só... Lá no começo, onde você nasceu pela primeira vez que você entrou nesse mapa. No meu caso, é que eu tenho sorte de ter nascido ali pertinho da vila. Então, não tem problema. Ou é pra cá. Sei lá pra onde que é. É pra lá, eu acho. Não, não sei. É, eu nasci no deserto, perto da vila. Então, foi essa a minha sorte. Porque daí eu nasço perto da vila, é melhor, né? Pra mim, não muda muita coisa. Eu nasci dentro da... Perto da cama. A não ser que eu vou muito longe da vila daí. Sempre que eu morrer, eu vou aparecer lá na vila. Perto daquela vila ali de novo. Daí fica ruim. Vamos pegar a picareta agora de ferro. Pra pegar mais carvão. Vou conseguir bastante carvão aqui, ó. Não precisa ter dó de pegar, não. Isso a gente acha por tudo. Ah, vou ter que fazer uma ponte aqui. Vamos ver se eu tenho alguma outra coisa. Pedregulho. É só você segurar o shift, né? Segura o shift. Pra ele se abaixar, ele não cai da pedra. A não ser que eu leve uma flechada de esqueleto, alguma coisa do tipo. Opa! Como é que eu vou ir lá agora? Nossa, olha a altura que eu tô aqui. Aqui já encontrei os carvões. Aí coletemos o máximo de carvão possível que eu consegui ali, né? Não possível, mas o máximo de carvão que eu consegui ver. Então, todos os carvões que eu vi, eu coletei. Então, peguei todos os carvões. Estamos voltando pra vila hoje. Ó, fomos ontem de tardezinha. Voltamos hoje de tardezinha, né? Ontem e hoje eu tô falando dos dias do jogo. Então, nós estamos chegando aqui na vila de novo. Vamos procurar nossa casa que fica do lado da... Torezinha ali. Essa dali mesmo. Vamos entrar na casa. Vamos dormir. E agora nós vamos nos alimentar, né? Sempre manter alimentado. Ó, vamos me alimentar com a cenoura. E vou... Agora com todos esses carvões que nós coletamos, eu vou fazer tocha. Bastante tocha. Que nós vamos entrar numa caverna pra conseguir ferro. Primeiro de tudo. Então, vamos fazer as tochas. Aqui, ó. Vamos fazer. Vamos ver quanta tocha que vai dar. Aí, deu bastante tocha. Que é o que a gente precisa, né? Ter bastante tocha. Aqui, eu vou colocar as tochas tudo aqui. Ah, eu precisava fazer agora umas ferramentas a mais. Espera aí. Deixa eu pegar essas gravitas de volta. Aí, vamos pegar o ferro que tá aqui. Já deretido. Pronto. Agora nós vamos fazer as ferramentas. O que nós precisamos? É picareta, né? Picareta sempre é bom ter. Eu vou fazer de ferro. Fazer, eu acho que duas. Vou pegar essa daqui. Colocar mais dois gravetos. Aí, ó. Fiz mais duas picaretas. Agora nós vamos fazer mais espada também. Espada. É assim que faz, ó. Vou fazer duas espadas também. Mais duas espadas, então. De ferro. Eu precisava fazer uma armadura também, né? Não sei se eu vou... Não vai dar certo isso. Armadura. Como é que eu vou fazer? Só consegui as botas de ferro. Mais dois armaduras. Armadura. Não sei se adianta muito. O que importa é que nós temos bastante tocha. Eu vou colocar uns carvão aqui na fornalha também. Deixar aí. Essa carne podre. Algumas coisas aqui eu vou guardar no baú. Essa carne podre. Esse pedregulhinhozinho aqui. Essa terra. Esse ovo que eu não vou ocupar. A madeira de eucalipto também não vou ocupar. A bancada de trabalho e a cama eu vou levar junto, né? Porque talvez precisa. O graveto também. Acho que era só isso. Vamos procurar uma caverna agora pra nós entrarmos nela. Vamos andando por aqui então. Andando. Olha só as ovelhas aí. Depois eu tenho que fazer mais uma... Dar mais trigo pra elas, né? Se procriarem. Eu tinha que fazer um cercado também pra criar ovelhas. Domar um cavalo. Tem que procurar um lobo pra mim também. Isso nós vamos fazendo nos decorrer das séries. Ô louco. Olha só. Aqui eu já encontrei uma caverna. Não sei se seria uma caverna ou um buraco. Deixa eu pegar a pá pra começar, né? Ah, a pá eu tenho duas aqui, eu acho. Aqui eu acho que eu vou ter que fazer isso e isso. Eu vou ter que ir fazendo uma escada. Pra mim poder sair, né? Se caso precisar correr de algum bicho ou alguma coisa. Então temos uma escada. Agora eu vou pegar a picareta aqui também. É fundo. Lembrando que quando se trata de fundura, né? Quanto mais fundo, melhor. Pra encontrar minérios preciosos. Ali eu já enxerguei um zumbi. Eu não consigo acertar ele daqui. É, eu não tô conseguindo acertar. Mas o problema é o Creeper, né? O Creeper eu não sei como é que nós vamos fazer aqui pra explodir ele. Aí, explodiu. Isso que é o maior medo, né? O zumbi não dá tanto medo ao Creeper porque ele explode. Isso é uma coisa ruim do Creeper. Por que que tem que explodir esse bicho? Por que que não fizeram diferente? Tem que explodir. Esse porco. Já vamos colocar a tocha. Já começar a colocar a tocha aqui que... Nós vamos precisar. Ai, caramba. E tem que fazer uma escada aqui. Eu tenho que deixar pronta a escada, né? Porque você precisa sair correndo. Aqui. Será que tá boa a escada desse jeito? O ruim é que tem muito Creeper por trás também. Eles vêm por trás, né? Os esqueletos também é ruim porque eles atiram. Olha lá, olha lá quem que vem. Olha lá quem que vem. Caramba, explodiu tudo aqui agora. Por causa desse porco. Deixa eu me manter alimentado porque... Eu devia ter mais comida. Eu devia ter uma armadura melhor também aqui, ó. Já perdi as... As botas que eu tinha. Ou não, nem coloquei. Claro que não, é. Opa, eu vi um bicho ali. Será que tem um bicho? Caramba. É ruim esse Creeper, hein? Acho que eu vou mudar a picareta e a espada aqui por enquanto. Porque... O maior problema é com o monstro. Acho que eu vou entrar essa caverna aqui. Ah, vai me acertar a flecha, é. Seus porco. Ó, vão brigar entre eles agora. Tá vindo de monte ali agora. Matou o zumbi também? Tá bom então. Agora nós vamos colocar mais tocha aqui pra clarear essa porcaria aqui. Pelo menos ele matou o zumbi também. O Creeper, né? Lá tem mais algum bicho. Eu já tô vendo ele. É um Creeper. Explodiram os dois. Se explodiram os dois. Tá bom, vamos clarear mais essa caverna. Vamos descer mais lá pra baixo. Vamos, eu acho que já tô chegando no fim. Aí isso, vamos entrando. Olha só, encontrei bastante carvão aqui nesse final de caverna. Olha só, ó, ferro também. Ferro, muito bom que eu encontrei ferro aqui. E essas coisas, né? Agora nós vamos pegar, será ou vamos primeiro explorar as outras partes da caverna? Não, acho que vamos pegando já, né? Vamos pegando tudo já. Aqui, ó. Deixa eu pegar o carvão. Vixe, eu tô desalimentado aqui. É melhor me alimentar melhor aqui, porque tá difícil. Senão, eu não vou recuperar a vida nunca. Caramba, já tá noite lá fora. Vamos colocar uma cama aqui e vamos dormir. Pronto. Tadia de novo lá fora. Nem vi que aqui tinha uma saída, ó. Continuando aqui, estamos na conclusão do vídeo já. Vamos alimentar mais um pouco a última cenoura. Depois eu vou colher mais. Agora eu vou me alimentar um pouco com maçã também. Olha só que bom que é se alimentar de maçã. E vou guardar essas, os cereais de maçã pra um dia fazer maçã dourada também. Que eu preciso, eu acho, fazer essa pólvora. Eu vou guardar também. Carvão, nós conseguimos bastante carvão. Nós conseguimos terra, pedregulho, andes... é, granito. Carne podre, osso. Nós conseguimos sementes... Carneira assada? Não. Carneira assada foi outro dia. Perder... é... Perderneira? Não era uma perderneira isso aqui? Agora é silex. Sei lá que tá escrito. Agora nós vamos assar esse ferro aqui, dereter tudo. Pra no próximo vídeo nós conseguir fazer pelo menos uma armadura um pouco melhor de ferro. Daí nós vamos começar a procurar mais coisas. Então, nós vamos... Não sei se eu vou fazer uma mina ou entrar mais em cavernas. Continuar entrando em cavernas pra conseguir mais minérios. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários. Se você gostou, clique em gostei e inscreva-se também. Até o próximo vídeo do... Do Minecraft. Um abraço a todos que assistiram. Do Minecraft. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.